Olá pessoal, domingo, quase 17 horas, estamos aqui finalizando as atividades na Feira de Oportunidades da Credpop. Quero aqui registrar em nome de toda a equipe da Imobiliária Esperandil o agradecimento ao pessoal da cooperativa que nos proporcionou estarmos aqui para divulgar, em primeiro lugar, divulgarmos Itapuá, divulgarmos os nossos serviços, nossa empresa. Realmente foi um espetáculo, milhares de pessoas passando aqui. Então, em nome do presidente Ivan, do vice-presidente Conrado, do Jirley, do Silvano e do Brian lá de Itapuá, meu muitíssimo obrigado por essa grande oportunidade que nos foi dada. Quero agradecer também a Pizzaria Bom Sol, ao Restaurante Recanto do Farol, a Hamburgueria Blend e ao Hotel Vila Aguamar, que proporcionaram para nós fazer o sorteio de duas diárias para que quem visitou o nosso estande preencheu o cupom para passar duas diárias lá em Itapuá. Então, o nosso muitíssimo obrigado também e agradecer, é claro, a toda a nossa equipe da Imobiliária Esperandil, que se dedicou para fazermos bonito aqui. Realmente foi muito bacana a gente poder estar nesse evento e é sempre bom a gente elevar o nome da nossa cidade para o maior número de pessoas. Então, meu sincero muito obrigado a todos e fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.